Fala aí galera, Loucos por Drael. Pessoal, eu quero fazer um box aqui com vocês, tá? Dessa lindeza aqui, a nova aquisição aqui da La Roque Revestimentos, né? Essa lixadeira girafa da Enrio. A bateria, pessoal. Deixa eu mostrar aqui só pra vocês rapidamente, né? Nós temos aqui, né? E nós utilizávamos muito essa daqui, que também é a bateria, essa manual. Muito boa também. Porém, agora a gente resolveu dar um salto, né? Porque a gente sabe, pessoal, que uma coisa muito importante do drywall é a questão do acabamento, entendeu? Então a gente tem que realmente investir no acabamento pra que a gente possa ter um acabamento melhor. Principalmente pra que o cliente fique satisfeito. Então eu vou abrir aqui essa maravilha aqui e compartilhar com vocês aí. Vamos ver quem me conhece sabe que eu sou fã da Enrio, né? Eu gosto muito da marca Enrio, porque de repente, pessoal, você não sabe, mas a Enrio é uma marca alemã. Lá na Europa ela é muito conhecida. E aqui no Brasil a Enrio tá sobre a administração da ânfora, né? Que é a maior da América Latina quando se trata de fixação, de inovação aí na área de fixação. Que é a âncora arrebenta. Show de bola. Pessoal, caramba, Gabriel, mostra aqui assim, fazendo um favor. Olha só que coisa linda, cara. Essa caixa, né? Já mostra uma coisa linda, 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 linda. Já mostra uma robustez muito grande, tá? Tu vê que é uma coisa robusta, né? É algo top de linha mesmo. Tu vê que... Que é algo top de linha. E a gente não poderia esperar menos, né, pessoal? Afinal, é uma marca alemã. Então, bora lá. Vou abrir aqui. Vamos ver o que vem tudo aqui dentro. Bora lá. Isso aqui, pessoal, é pra você colocar na máquina, né? E no aspirador de pó. Então, se você estiver trabalhando num local onde, de repente, não pode fazer muita poeira, né? Por causa da alergia do cliente, ou até mesmo por causa da tua própria saúde, né? Pô, olha só. Caramba. E que isso, caramba? Tu vê? Pessoal, olha só a qualidade da mangueira. Não é que nem a mangueira comum do aspirador que a gente tem, não. Caramba, parece que é uma sanfona. Ela expande muito. Caramba, eu fiquei... Admirado, ó. E tu vê que é uma coisa pesada, tá, pessoal? Vê que é uma coisa boa. Qualidade, qualidade da mangueira. Aqui tá... Aqui eu acho que dobra aqui, ó. E trava aqui, né? Isso, ó. Pronto. Pessoal, então, ó. Dá pra você trabalhar muito bem. Outro detalhe, pessoal, que ela lixa a parede, mas ela também dá pra lixar a teto, ó. Então, uma boa pegada. Aqui vai a bateria. Aqui é o extensor. Foi lá, foi lá no teto. Diga-se de passagem, né? Pessoal, ó. Dá pra fazer uma altura legal, né? Que aqui já foi no teto, mas ela sobe muito mais, tá? Dá pra ir aqui no aparelho, ó. Show de bola, pessoal. Deixa eu ver mais o que veio aqui dentro. Vem com uma bolsa pra ligar na mangueira, né? Deixa eu ver aqui. Olha, pessoal. Show de bola. Isso aqui, ok. Pra fazer isso, tá? Ainda tem que aprender muita coisa dessa máquina. Mas bora lá, pessoal. Show de bola aqui, ó. Como vocês podem ver, muito linda. Vem com essa bolsa. Vem com os adaptadores. Vem com o manual aqui pra você poder aprender, né? Como eu preciso aprender também. Vem também, pessoal. Olha só. Já com discos, tá? Logo no começo dá pra você trabalhar com os discos que vêm aqui. Tem um disco aqui que ele é um disco 120, né? É um 120, mas parece uma coisa... Tá vendo, Gabriel? Parece uma coisa mais... Mais elite esse daqui, tá? E esse daqui são aqueles que a gente já conhece, né? Pra lixar parede, madeira, né? Vem quantos discos aqui, gente? Vem um, dois, quatro, seis discos. Seis discos, sete com esse, tá? E aqui, pessoal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês também. Olha só. E como vocês sabem, eu amo ferramenta bateria da Enrile, né? E a linha é PowerX Change, né? Essa linha maravilhosa aqui da Enrile. Uma bateria cabe em todas as ferramentas. Tanto é que a gente tem essa bateria aqui. Então, se você tiver duas, três baterias, quero te indicar aqui esse carregador duplo, né? Porque ele vem com duas baterias, tá? Vem com duas baterias, né? E você pode deixar lá duas baterias carregando ao mesmo tempo, enquanto você vai usando as outras que já estão carregadas. E mesmo à noite, quando você for colocar as baterias pra carregar, quem costuma botar a bateria pra carregar à noite, né? Você tem como botar elas pra carregar à noite ali, duas baterias ao mesmo tempo. Então, tá aqui. Deixa eu ver se essa daqui tá carregada, que eu nem sei se tá carregada ou tá carregadinha, ó. Vamos testar aqui, tá? Essa daqui é de 4 amperes, tá, pessoal? Super top. Vamos encaixar aqui. A outro detalhe bem legal, pessoal, nessa máquina, tá? É que ela tem aqui a regulagem, tá? Deixa eu só achar aqui, aqui liga, né? E aqui, ó, pessoal. Aqui ela tem a regulagem, ó. 6, e você pode ir diminuindo, ó. Entendeu? Tu vai trabalhar aqui... Tu vai trabalhar... Você vai trabalhar na velocidade que você achar melhor. Mas muito top de linha, pessoal. Amei a ferramenta. E depois eu vou fazer um vídeo testando ela. Ou na obra, ou de repente aqui dentro do curso, A gente passa uma maçaria e mostra lixando as juntas de topo e de rebaixo pra vocês verem como é que ela funciona na prática. Fica aí a dica aí. Eu vou deixar o link aqui na descrição, pessoal, pra você que quiser conhecer toda a linha PowerX Xande da Angel, né? E também conhecer ferramentas da Canite, da Ampura. Então, eu vou deixar lá o link dessas empresas aí pra você poder ver. E eu tenho certeza que você vai gostar muito do material da Angel, quanto da Canite e quanto da Ancora. A Ancora não precisa nem falar que a Ancora já é consolidada aqui no Brasil, né? Mas a Canite e a Angel aí vai te surpreender também. Tá bom? Um abraço, galera, pra toda a família de loucos por drywall.